Vamos, sim, vem cá, cantou! Vai lá, Piana Coelho, o Marcista da Brindade, o André Pinheiro, jornalista, e assim, porra da feira! Fazendo o que eu fiz por você, mas você é nada por mim, já do tanto que eu tentei te fazer, a pessoa mais feliz. Fazendo o que eu fiz por você, mas você é nada por mim, já do tanto que eu tentei te fazer, a pessoa mais feliz. Fazendo o que eu fiz por você, mas você é nada por mim, já do tanto que eu tentei te fazer, a pessoa mais feliz. Fazendo o que eu fiz por você, mas você é nada por mim, já do tanto que eu tentei te fazer, a pessoa mais feliz. Fazendo o que eu fiz por você, mas você é nada por mim, já do tanto que eu tentei te fazer, a pessoa mais feliz. Fazendo o que eu fiz por você, mas você é nada por mim, já do tanto que eu tentei te fazer, a pessoa mais feliz. Isso é pra lá, Piana Coelho, o Marcista da Brindade, o André Pinheiro, jornalista, e assim, porra da feira! Vai lá, Piana Coelho, o André Pinheiro, jornalista, e assim, porra da feira!